Com o Pepe, errou o passe, Igor Julián, que golaço, gol, 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 que golaço do clubidense. Sai da frente que vem uma pala, o Tijula, uma pancada do Tricolor. Igor Julián, bota o clubidense na frente, sem dó, olha, deram o espaço, ninguém marcou, abriram demais e a bola morre na gaveta do rubro negro, 1x0.